Música Nós temos um trabalho com a Unidade de Políticas Públicas do Sebrae São Paulo, que é coordenado pelo Daniel e a sua equipe, e aqui na região de Votoporanga nós temos um trabalho muito forte, que é o que o objetivo do trabalho de políticas públicas? É o desenvolvimento do empreendedorismo com os munícipes. Então, a partir disso, você vai trabalhar várias frentes na área de políticas públicas, como a desburocratização, como o meio microempreendedor individual, porque é ele que está nos municípios, desenvolvendo o seu município, com pequenos negócios e gerando economia para esse município. Também nós temos o canal Sebrae Móvel, que leva o atendimento a 57 cidades que nós temos na nossa regional, os agentes de desenvolvimento, que é o nosso interlocutor nos municípios, que nos subsidiam de informações e também de necessidades que o município tem em relação ao empreendedorismo, a dúvidas, a compras públicas e também a sala do empreendedor, que ela é que nos ajuda a fazer todo esse atendimento. Na nossa região, nós temos 10 salas do empreendedor. O ideal seria que sempre passasse para o Sebrae e que tivesse cursos, que eles têm cursos não só de capacitação desse profissional, mas cursos para ele entender o que é um meio, o que é o empreendimento que ele está fazendo. Então, eu acho que o ideal é que a pessoa sempre utilizasse o Sebrae para esclarecer essas dúvidas. Também nós temos um trabalho de cultura empreendedora junto aos municípios. Esse trabalho é feito em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Educação e Diretoria de Educação com os professores e os alunos. Todo o material é voltado para o empreendedorismo e todas as ações são trabalhadas do primeiro ao nono ano com o empreendedorismo, transformando assim essa realidade nos municípios, de se buscar, desenvolver as pessoas nos seus municípios. Legenda Adriana Zanotto